Oi, vou ligar pra Marinho aqui, Jago. Nunca nem vi. Nunca nem vi, fica aí, negócio de nunca nem vi. Marinho, e aí, viado? E aí, sacana? Ó, já tô com o pivete aqui já, vô, homem. Deixa eu te falar, o moleque é bom mesmo? Rapaz, o pivete é bom, rapaz, da safra de 1995, rapaz. O pivete é qualidade, rapaz. Tem que ser bom, vô. Tô dizendo a você, meu filho. Eu trouxe até os moleques lá da China também, que jogam comigo lá, no Tchanchum de Atai. Tchanchum de Atai, Chofê, Richal, eu trouxe os moleques, mano. Com o meu nome, rapaz. Você vai jogar sabe onde? Hum? Tchuchu, 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 mamãe. Tchuchu, mamãe. Tchuchu, mamãe, lá da China. É mesmo, vô, vô, rapaz, não. Tô chegando já, pô. Jogue duro, manda trazer. Tem que ser bom, senão... Tô saindo de casa aqui, agora, aqui. Pronto. Já foi, valeu. Que inveja em você, vô. Vé, pelo amor de Deus, não me decepcione, não, vô. Pelo amor de Deus, é esse único cachorro pra você se sair de mim, velho. Tá ligado? Porque já é o quinto jaulheiro lá, que olha você e não vê desgraça nenhuma, velho. Esse moleque tem que ser bom, velho. Se não for bom, vai sujar meu nome, mano. Porra, velho, cadê esse bicho, velho? Demora da porra, velho. Cheguei, pivete, cheguei aí. E aí, papai? Porra, homem, aí. Rapaz. Rapaz, rapaz, olha, só foi trocar roupa ali, tá chegando. Tá preparado pra ver o pivete jogar bola? Rapaz, eu vim aqui hoje só pra olhar esse pivete, mamãe. Eu não vim pra passear, não, né, velho? Rapaz, você não vai se arrepender, não, rapaz. Porra, é foda, tem que esperar esse moleque chegar. Eu quero ver, velho, porque eu trouxe... O pivete vai chegando aí, ó. A passada dele, mano. Pelo menos na passada é jogador. Não, eu tô me dizendo que... O cara tá de segurança, velho. Pô, né, bem? Segurança, né, pô? O cara é estourado, né? É, pelo menos com segurança tá bem. Vamos ver se na bola é a mesma coisa, né? É, com certeza, velho. Marinho aí, ó. É, sacana. Não faça isso, velho, faça isso. Espira. Diga aí, mano. Marinho aí, pra eu não falar com você que... Eu tô vendo o campo aqui, ó. Marinho, vê depois. Aqui, ó, o campo aqui, ó. Que isso, hein? Que isso, hein? Liga, tá engana, velho. A gente vai... A gente vai analisar o jogador. Com a pessoa, eu não posso falar muita coisa, não. Já chegou lá. Não dá pra jogar nessa lua, não. Não sei, não, mano. O cara com essa malacuda, vamos ver. Se ele vem de campo, o cara é assim, né, velho? Ah, mas vai calma. Tem que ser no sapatinho, tá ligado? A pele tá chegando agora, reconhecendo o campo, o gramado. Vê se é bom mesmo, tá ligado? Tudo adubadinho, olha a flor, meu filho. Aí, ó. Vamos esperar, vamos esperar. A gente tem um tempinho aqui. Eu não vou nem ficar muito tempo pra ver se o jogador tem qualidade. Um minutinho, você já vê que o menino já é? Pronto. Beleza? Beleza. Segura aí, pai. Aprende aí como é que faz aqui, ó. O que é isso? Aprende aí como é que faz aqui. Pronto, rapaz. Tá vindo aí com o menino, ó. Já sabe, né? Você é maluco, rapaz. Como é que eu vou levar um cara desse, meu irmão? Levar um cara desse eu vou queimar, meu nome. O cara quebrando a pelota aí. O cara chegou até com segurança, mano. Você é maluco, é? Como é que eu vou levar um cara desse? Tem futuro nenhum. Sabe uma coisa? Manda esse cara estudar. E vai se fuder também que você tirou meu tempo. Eu tenho um voo daqui a pouco. Você é maluco, é? Calma, rapaz. Pera aí. O que? Manda a porra da minha bola também que eu perdi meu tempo, mano. Você é maluco, é? Aí, ó, filado da puta, aí, ó. Tá vendo aí? Ó, o cara já foi embora por causa de você, desgraça. Bicho ruim, rapaz, ó, você. Você é ruim, velho. Filado da puta. Eu vou com você, velho. O que eu fudei os caras, velho? Ih, velho, os caras foram comprar minha passagem, negão. Já fui, rapaz. Toquei, velho. Cadeira 1 aí, velho. Vem, vete, e, Dubai. Ah, não é Japão, China, né? Tchau, tchau, mamãe. É um time, velho. Ah, fui, velho. Ah, pai. Aí, o marinho aí, velho. Aí, pai. Só não faça nele, não. Que foco mil. É, pra não falar com ele aí, velho. Manda aí, se afasta um pouquinho. Não faça um pouquinho, por favor. Volta. Você que fala, caralho. É, que graça. É, quando o Renan falar, porra, não toca nele, não, aqui. Aí, você, não, não, tá tranquilo. Tá, ele fala. Eu ia vir aqui hoje numa oportunidade de trabalho, então... Do lado da mulher, já tá recabando, fala da mulher, velho. Não é por fé, né? Claro, agora.